Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe, não permitas que me desoriente em meu caminho. Não deixes que o cansaço tome conta de mim com exagero, de modo que me deixe parado, sem avançar. Que também não me deslumbre a paisagem do caminho e me faça esquecer o término e a meta para onde me dirijo. Mãe, que caminhe sempre com o olhar levantado e fixo na meta final, que é a posse de teu filho Jesus, sem desviar-me para a direita ou para a esquerda, respondendo sempre às exigências do amor de Deus e do amor aos irmãos, e que nesse caminho te leve sempre a ti. Minha Mãe, como a mais ardente e tranquilizante companhia. Mãe, perseverás de maneira admirável no mistério de Jesus Cristo, porque está sempre onde quer que estejam os homens, teus irmãos, onde quer que esteja a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.